Fala senhoras e senhores, hoje eu vou estar aqui ensinando vocês a estarem fazendo importação e exportação de veículos no GTA 5 Online Que é uma maneira que tem o jogo disponibiliza de vocês conseguirem ganhar bastante dinheiro, nós jogadores ganharmos bastante dinheiro O meu galpão é basicamente o mais barato, esse aí que está aparecendo Eu vou apertar aqui para iniciar a missão aqui nesse momento, eu estou aqui no Terrorbyte Mas vocês podem iniciar diretamente do escritório que vocês tem que comprar para conseguir fazer essas missões Bom, eu vou ir até lá de opresso, mas vocês podem ir até lá com qualquer veículo né, não tem problema Eu estou de opresso só para ser mais apto e mais dinâmico para o vídeo aí E eu vou estar indo até lá agora Bom, apareceu aqui na cidade, vou até lá na cidade, vamos lá Olha só, já cheguei aqui no local, vamos ver o que está acontecendo lá, o veículo está aqui na frente Bom, basicamente está tendo uma festa aí, os caras estão fazendo baderna, tudo baderneiro marginal E eu vou acabar com a baderna porque eu sou a lei, tá ligado? Na verdade não, eu sou um idiota, mas vamos lá Já vou levar o primeiro aqui ó, já vai para o céu Cadê o segundo? Ai, estão tentando contra a minha vida, estão colocando a minha integridade física em risco Isso aí é errado? Ai, capotaram eu, capotaram eu, mas vamos voltar lá Nada impede de nós tentar novamente Cadê vocês, seus marginalzinhos? Vai, está achando que está brincando com o que? Já perde o primeiro carro aí Meu carro é o cinza ali, não posso explodir o meu carro também, né? Senão perco 80 mil Tem que sair daqui logo que está explodindo Ai! Vamos embora, vamos embora Manobra, faz a baliza Ó, está para explodir, hein? Se pá uma hora, explora, eu acho que não vai explodir agora, né? Deixa quieto Bom, vamos estar levando o nosso veículo até lá Mas vai vir gente para dar dano no veículo Vai vir uns caras aí para arrumar confusão E eles vão dar dano no veículo Então é bom que nós saímos do carro A missão de vocês pode ser diferente Mas na maioria das vezes vai vir uns NPCs para arrumar confusão e dar dano no carro Então sai do carro logo Eu já tenho aqui, ó, 2 mil de dano Porque esse marginal me atropelou aqui Atentado Mas vamos lá Vou levar esses outros Marginal aqui, ó Eita, me levou, me matou, nunca botou Triste Ó, o cara ainda passa por cima ainda Ninguém tem respeito, meu Vou levar o resto aqui, ó Essa é só a primeira onda Vai vir mais 3 caras, né? Eita, já foi o primeiro Vai, seus marginal Já foi o segundo também Terceiro já vai para o ralo, já Já vai para a vala Vai você também Toma Bom, já matei os 4 primeiros aqui Vão vir mais 3 Vão vir mais 6 veículos, né? 3 ondas, né? Duplas de veículos Já vou levar aqui os marginal Porque não tem essa não Vai, vai, marginal Nossa, atropelou o marginal Eu gostei, hein? Obrigado Mata Obrigado Ó, os caras estão vivos ainda Tudo marginal Nossa, o que está acontecendo na cidade? Está o caos aqui Bom, levei aqui Poxa, levantou ainda Caramba, você é forte, hein? Malandro Está vindo a terceira aqui agora, rapaziada Vamos levar Ó, já consegui Eita, já consegui levar a maioria aqui Enquanto eles estavam vindo Vai ter um vivo ali ainda Nossa, bateu de frente com a dona Joana Pelo amor de Deus Levei o quarto Não, bate no meu carro Não Você vai morrer com Vamos te matar com vontade Seu vagabundo Toma também Ai, já tomou no braço Já coçou o braço Que quando você toma tiro Coça Bom, já levei aí o senhor Foi dessa qual o melhor Tomei 6.200 de dano É triste Vocês não precisam tomar todo esse dano Eu tomei aqui porque Vários carros bateram no meu carro E deu isso, entendeu? Mas vocês conseguem levar até 100 Zero de dano Já pulei aqui pro local Já entreguei aqui no galpão Vamos tá entrando aqui E já vou apertar aqui pra vender Pra vocês verem como que é Depois de ele armazenado aqui no galpão É só ir lá no computador Vamos até o computador E aqui vai mostrar todos os salvos Que vocês tem presente aí Que vocês roubaram, né? Se vocês puderem ver que eu tô na sessão vazia Vou ficar aqui por alto Alto Tô falando errado Olha, tem três formas de você vender Você ganha 40 mil É de 70 mil É de 100 mil É lógico que é melhor você ir na Que ganha mais, né? Você gasta 20 mil pra tunar E no final você vai ganhar 80 mil E nessa hora aí Deu erro Eu parei de gravar E vou voltar a gravar de novo Bom Iniciei aqui outro veículo Não tem problema É a mesma coisa Vale 80 mil também Bom Vamos tirar o rastreador Troca a placa aí Essa parte não é importante Só é importante você fazer Dentro dos 5 minutos Já pulei aqui Porque não tem importância Se você tunar o carro O meu ainda ficou bonito Ainda ficou top, né? Bom Vamos ver Deixa eu ver um pouco longe, né? Eu Eu vou fazer a rota aqui por trás, ó Nesse galpão aqui em específico Eu já pego a rodovia aqui É rodovia, né? Ah, não sei Vamos lá Bom O que nós temos que fazer agora É levar ele até o local lá em segurança Sem bater muito Porque quanto mais vocês baterem Menos vocês vão ganhar, né? Porque vai dar dano E vocês vão ganhar menos, né? Olha aqui A gente tem que feiar aqui Porque O marginal aí Malandro já ia bater no meu carro Eu tô Não tô Ultrapassando o limite de velocidade Eu tô Tô lento Tô lento Não tô Infringindo as leis de trânsito Pra acontecer algo assim Bom Vamos lá Só ir na tranquilidade aí Na paz do senhor, rapaziada Eu fui tão na tranquilidade Que eu errei o caminho aqui Aí eu vou ter que virar aqui na frente Acabei de perceber isso daí Vou virar aqui, ó Na maior cautela aí Pra não bater Pra não tomar dano Vamos virar aqui, ó Opa, opa Olha lá, hein Nós virou certinho Ai, ó Tomei um dano aqui, ó Tomei um dano leve Tomei um dano de 310 Mas tá de boa ainda Tá dando bem Agora já fica mais complicado, né? Uns 700 mais ou menos Mas tá quase chegando lá Não vai ser tanto dano Mas o interessante é que vocês passam De maneira inteligente Não de maneira idiota Igual eu tô fazendo Batendo e tudo Porque aí vocês vão ganhar 80 mil limpos E Isso aqui da importação E exportação de veículos Pessoal É bem top de vocês fazerem Porque dá bastante dinheiro aí Pra quem é iniciante Pra quem é iniciante Vai precisar ter o escritório E o galpão E o escritório mais barato Que tem é um milhão E o galpão mais barato Que tem é um milhão e meio Galpão de veículos Então vocês precisam ter No mínimo Dois milhões e meio Aí no jogo Então Já não é pra quem é tão iniciante Mas é uma grana top Pra quando você tiver dinheiro Você já investir Aqui o veículo foi entregue A partir de lá que eu ganhei 99.194 Menos 20 mil Da tunagem Então eu ganhei 79.194 Tomou dano Mas tá de boa ainda Bom pessoal Já acordei aqui Pra outra entrega Que eu fiz aqui Pra vocês verem Esse daqui Eu tomei um dano também Mas tá bem de boa Já é mais uma aqui Que eu entrego Só nessa daí Já foi em torno De 158 mil 160 mil Já passei aqui Pro próximo também Pra vocês verem É outra opção Que vocês tem aqui Que eu vou mostrar em vídeo Fazer com o Cargo Bob Fazer as entregas Com o Cargo Bob Vocês vão precisar Ter um Cargo Bob Então é mais dinheiro Envolvido ainda Mas as entregas Ficam mais rápidas E é mais difícil De você dar dano No veículo Também na hora De entregar Com o Cargo Bob É só você pilotar certinho Você tem que engatar ele aqui Você também pode optar Por ir roubar Os veículos Com o Cargo Bob Não tem problema nenhum Mas cada vez Só é de um jeito Vou cortar Pra quando já estiver chegando lá Estou chegando aqui Eu vou chegar Igual um foguete Não estou nem aí Olha, olha lá Não repitam esse caso Crianças Por gentileza Mas quando ele chega aqui Ele para automaticamente Bom Esse aí foi 100 mil limpo 80 mil limpo Porque 20 meses da Tuneid E bom pessoal Como vocês puderam ver Dá pra ganhar bastante dinheiro Dessa forma Eu já estou milionário Aqui no jogo Mas eu ainda uso bastante Essa maneira Pra ganhar dinheiro Levando os carros Só roubar o carro lá E levar É bem de boa E um carro que você leva Você já ganha 80 mil É bem difícil De você achar Alguma coisa assim No jogo Que dá bastante dinheiro Assim rápido E em torno de 20 minutos Pra menos Vocês conseguem fazer isso De roubar o carro E levar E fazendo aí Várias vezes por dia Ou sei lá Pelo menos Cinco vezes no dia Vocês já conseguem Levantar um dinheiro bom E é isso pessoal Ai, bati meu helicóptero Pelo amor de Deus Se eu ajudei vocês aí De alguma maneira Com esse vídeo Peço que se inscrevam no canal Se vocês quiserem É claro Deixe o like aí Que vai estar ajudando De uma maneira Muito top E é isso pessoal Obrigado por a gente Até aqui E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON